Lei da atração na Umbanda A lei da atração na Umbanda é um assunto muito interessante que envolve muitos aspectos da religião e muitas vezes as pessoas não percebem Ontem mesmo eu fiz uma live de uma hora e meia falando sobre a lei da atração Mas o que nós tanto falamos, né? Eu resolvi fazer um vídeo pra você trazendo de forma mais compacta esse conhecimento a respeito da lei da atração na Umbanda pra que você perceba que o tempo todo nós estamos sujeitos à lei da atração Então, vem comigo, vamos lá falar sobre a lei da atração na Umbanda Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Sou Umbanda Eu sou Beto Ângeles, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu Que fica em Diadema, São Paulo E eu peço pra você se inscrever no canal, né? Clica... Ah, que lado que é? Aqui, aqui no cantinho Clica ali no cantinho Se inscreve no canal, ativa o sininho pra todas as notificações Deixa o seu like que faz toda a diferença pra nós E comente, comente esse vídeo Diz o que você acha O que você acha desse vídeo O que você acha da lei da atração Você já passou por alguma situação Onde você foi envolvido pela lei da atração? Lei da atração na Umbanda É uma situação que envolve diversos aspectos E eu vou começar falando dela No momento em que você começa a fazer uma firmeza Seja você um médium, iniciante Seja você uma pessoa que não frequenta um terreiro Mas está fazendo uma firmeza Seja você um dirigente de terreiro No momento em que você começa a fazer uma firmeza No momento em que você começa a atuar na Umbanda Através das firmezas E a firmeza, entenda-se, por uma vela Já dá pra considerar aí uma firmeza, né? Então no momento em que você começa a atuar na Umbanda Você começa a trabalhar com a lei da atração O que é a lei da atração? A lei da atração, ao contrário do que diz As revistas de relacionamento Que os opostos se atraem A lei da atração, na verdade Ela diz que elemento Atrai elemento igual Ou de igual categoria Isso significa o quê? Na prática, isso significa que Aquilo que você vibra É aquilo que você atrai E existe um recurso Que nós utilizamos muito Quando fazemos a firmeza E é um recurso natural Ele acontece independente de você querer ou não Independente de você ter ou não A intenção Que é o recurso da imantação O que é o recurso da imantação? Imantar Vem de transformar em imã Existem até Alguns elementos, algumas coisas Que são imantadas artificialmente Imantar é transformar em imã E o que é o imã? O imã é um elemento Que tem ali Tem ali as suas Suas células As suas partículas Alinhadas E ele acaba Atraindo elementos Ah, tá bom Eu não usei os termos corretos Para o imã A aula não é sobre imã Então O importante é a gente entender E saber o que é um imã Você já viu um imã Você sabe o que é um imã Então Um imã Ele atrai Determinados elementos Da mesma forma Quando nós estamos imantados Nós atraímos Determinadas coisas Determinadas situações Então quando você Ativa uma firmeza Você deposita nela O magnetismo mental seu Para imantá-la Então aquela vela Está imantada Em determinada energia Ela traz Determinada energia Aquela firmeza Que foi feita Ela atrai Determinada energia Então A atração A lei da atração Ela funciona aí Através da imantação Do magnetismo Dos elementos Né E quando você Vai pro terreiro Chega lá O pai de santo Fala assim Opa, calma aí É Sem bagunça aqui Porque o terreiro Já está imantado Ou O terreiro já está firmado Já ouviu falar isso? Terreiro firmado Ou imantado Por quê? Porque quando o dirigente Chega lá no terreiro Para preparar as coisas Para o trabalho Ele Imanta Aqueles elementos Ele imanta Aqueles Aquelas firmezas Para que o espaço inteiro Seja magnetizado Seja imantado E esse espaço Vai auxiliar Na atração Das energias positivas E das forças positivas Sejam orixás Ou guias espirituais Muitas vezes Você pode falar assim Nossa Mas Precisa Atraí-los Eles não vêm sozinhos E aí Eu vou Dar um exemplo Para você Um exemplo Bem material Eu não sei Se você já passou Por isso Se você já viu Esse elemento Existe no mercado Para vender Algumas ferramentas Chave de fenda Chave Philips E tem algumas chaves Chave Philips É aquela que A pontinha dela É em sinal de mais Ou de x E existem algumas delas Que vem com a ponta Imantada E o que acontece Quando ela vem com a ponta Imantada Você está ali Colocando o parafuso Tirando o parafuso Se você tirar a chave O parafuso Se ele estiver solto Ele vai vir junto Penduradinho Na ponta da chave Você já viu isso? Você não precisa disso Para parafusar Você pode ir lá E parafusar Você pode Desparfusar E tentar tirar Com a mãozinha ali Você não precisa Desse elemento Mas esse elemento Facilita a vida Fica muito mais fácil As coisas Com este elemento A mesma coisa É a imantação Do terreiro Para a chegada Dos guias Precisa estar Imantado? Os guias chegam Sem estar imantado Mas quando está Imantado Facilita E a imantação Ela ainda serve Como uma barreira Secundária E protetiva Afastando Energia oposta Então o imã Ele não só atrai Como ele afasta Então ele atrai Aquilo que é de mesma polaridade E afasta O contrário Então O que que acontece? Você Vai atrair Vai atrair Para si As energias positivas Os guias de luz Os orixás Como você Prefira chamar Vai afastar De você Tudo aquilo Que é Energia negativa E que não serve Para você Naquele momento O médium Ele também Se imanta? Sim O médium Também se imanta É muito comum O médium A gente vê Situações do médium Se imantando No terreiro Como que o médium Se imanta? O médium Para ali E se concentra Naquilo que ele vai manifestar Naquele guia Aqueles segundinhos Que ele fecha o olho E se concentra Ele está se magnetizando O seu mental Está atuando Para magnetizar O médium Naquela energia Para que assim O médium Acabe Tendo mais facilidade Para manifestar Lembra da chave Phillips E do parafuso? É melhorar Essa conexão Facilitar Essa conexão Com o guia Então A imantação O magnetismo Ele faz parte Da lei Da atração E Ajuda muito No terreiro Ajuda muito No médium Você já viu Aquele médium Que não está conseguindo Incorporar O guia Chega lá E encosta a mão A senhora Na cabeça dele Ou dá as mãos Para ele Coloca uma mão Em cima da outra E o guia Coloca uma energia No médium O médium Incorpora Por que? Porque imantou Magnetizou O médium E naquele momento Facilitou a conexão Então provavelmente O guia O médium Estava aqui Receptivo Mas nem tanto E o guia espiritual Estava aqui Tentando encaixar A energia Mas quando rolou Um magnetismo Aqui no meio Já Puxou aqui Encaixou E rolou A manifestação Então esse magnetismo É importante A lei da atração É importante A lei da atração Ela é importante Não somente Dentro do terreiro Mas fora dele Também E principalmente Fora dele Por que? Porque aquilo Que você vibra Aquilo que você pensa É aquilo que você Atrai para a sua vida Quando você só Pensa negativo Só vibra negativo Você só atrai Energias negativas Seres negativos Criaturas negativas Você pensa em pobreza Você atrai pobreza Você pensa em fome Você atrai fome Então não adianta Você falar assim Ah Eu gostaria de Comprar um carro novo Mas eu não consigo Quando você fala Eu não consigo Você já se mantou Já se magnetizou Nesse negativismo Então automaticamente Você já começa A afastar Esse carro De você Agora se você Fala Não Eu vou comprar Um carro novo Já comprei Está aqui Essa aqui é a minha Primeira moeda Eu vou comprar Esse carro Acabou Você já definiu Seu magnetismo Já é esse Você vai comprar Esse carro Eu estou dando Exemplo do carro Mas a gente pode Falar de tudo Eu vou arrumar Um emprego Muitas vezes a pessoa Chega até nós Fala assim Ah você pode me ajudar Aí por que O que está acontecendo Eu não consigo Arrumar um emprego Então você não vai conseguir Nunca Porque você já Definiu isso Você já colocou Isso No seu magnetismo Você já colocou Isso Nas suas ações Você já está dizendo Eu não consigo Arrumar um emprego Você não está dizendo Eu vim aqui Para conseguir Arrumar um emprego Você está dizendo Eu vim aqui Porque eu não consigo Então o não Sempre vai prevalecer Eu sei que você Já deve ter visto Isso em outros vídeos Em outros temas Mas é aquela história De eu falar para você Não pense em um elefante rosa E automaticamente Você pensa no elefante rosa Por que você pensa no elefante rosa? Porque quando a gente fala o não O não predomina Então você sempre vai atuar Daquele jeito Quando eu falo Não pense no elefante rosa Eu estou negativando isso E trazendo elefante rosa Para sua mente Para o seu magnetismo Então quando você fala Não consigo Você não vai conseguir Você traz aquilo Para a sua vida Então é importante Que você sempre diga As coisas de forma Positiva Então Vou Por exemplo Não consigo me curar Ah Eu tenho uma gripe Que eu não consigo curar Poxa Você não consegue curar Porque você já está dizendo Que você tem uma gripe Que você não consegue curar E você nunca vai curar Porque você está dizendo Já que não consegue Então é importante Você ter em mente Que aquilo que você vibra Aquilo que você atrai Para a sua vida É justamente Aquilo que você Está magnetizando No seu campo energético No seu campo áurico E como você magnetiza Como você imanta isso Com a sua mente Então sempre que você Pensa com firmeza De determinada coisa Aquela determinada coisa Vem até você Então É igual relacionamento A pessoa fala assim Ah Porque o meu namorado Foi embora Ele não vai mais voltar Eu quero muito Que ele volte Mas ele não vai voltar Ele não quer voltar Ou seja Você já está dizendo Ele não vai voltar Ele não quer voltar Então acabou Acabou E você tem que seguir Para a outra Se você for uma pessoa Determinada Você coloca A sua imantação O seu magnetismo Em sintonia E atrai Para você De volta Você não precisa De magia Você não precisa De nada disso Você só precisa Passar a pensar Positivo Pensa positivo Recebe Energia E coisa positiva Pensa negativo Recebe Energia E coisa negativa Já Tem uma frase Muito antiga Que diz Diga-me com quem andas Que te direi quem és O que isso quer dizer? Quer dizer Quer dizer Que aquilo que você vibra É aquilo que você atrai É aquilo que você é Então se você só anda Com pessoas ruins Significa que você vibra ruim E atraiu essas pessoas Para a sua vida Então essa vibração Esse magnetismo De positivo e negativo Influencia Inclusive na presença De obsessores Sofredores ao seu lado Por quê? Eles vêm Por afinidade Então quem tem afinidade Com você Se aproxima Se você não é uma pessoa boa Você vai atrair pessoas Que também não são boas Se você for uma boa pessoa Você vai atrair pessoas boas Também ao seu lado Enfim Esse é um resumo Do resumo Do resumo Do que a gente falou Por uma hora e meia Lá na Na nossa live A live não fica mais disponível Ela fica somente Para os membros Então se você quiser É só você clicar aqui embaixo Seja membro Se tornar um membro Do canal E você tem acesso a essa E outras lives Que já passaram E que são lives longas Com temas específicos Então espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixe aqui embaixo Seu comentário Não esquece de deixar o like É muito importante Se inscreve no canal Ative o sininho de notificações E compartilhe esse vídeo Com pelo menos mais três pessoas Para que nós possamos Expandir cada vez mais O canal E o conhecimento de um bando Um grande abraço para você E Axé E aí Vamos lá.